Música Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal Top SC E neste vídeo eu vou te ensinar como ganhar dinheiro jogando no aplicativo Isso mesmo, você vai ganhar dinheiro de verdade jogando joguinho Olha que legal, além de você se divertir você ainda vai ganhar por isso Mas galera, eu quero dizer que isso não será fácil Se você está aqui com o intuito de ganhar dinheiro muito fácil Então já pode sair do vídeo e não assiste até o final Mas se você se interessou e está a fim de ganhar até 5 dólares por semana Então você assiste esse vídeo até o final porque esse vídeo é de seu interesse E o primeiro aplicativo que eu vou falar aqui é do Boob Smash galera Se você ainda não é inscrito no canal já se inscreve aí né Para não perder nada Então vamos esperar carregar o aplicativo aqui no celular Galera, eu estou gravando esse vídeo aqui na horizontal Porque eu tentei gravar na vertical e não funciona Porque algumas coisas aí não aparecem Eu não consigo explicar para vocês detalhadamente como que funciona o aplicativo Então galera, como vocês estão vendo aí na tela de vocês Essas aqui são as minhas moedinhas de mentira né E essas aqui são as moedas que eu ganhei de verdade Que eu posso trocar por real né Essas moedas aqui eu posso trocar por real Como vocês podem ver aqui eu tenho 100 Eu vou clicar aqui neste 100 Como vocês podem ver Essas 100 moedas valem 1 dólar tá Então eu preciso ter 500 moedas para mim poder sacar 5 dólares né Como eu falei para vocês Vocês podem sacar 5 dólares por semana No mínimo né Você tem que ter 500 moedas dessa Para você ganhar 5 dólares Então galera E você a recebe através do Paypal Para quem não conhece o Paypal Paypal é uma forma de pagamento De receber e enviar pagamentos do Google tá Você quer saber mais detalhes Deixa aqui nos comentários Que se você tiver muitas dúvidas a respeito do Paypal Eu vou gravar um vídeo explicando mais sobre o Paypal Mas é muito simples Você joga e ele te paga prêmios em dinheiro Que fica guardado aqui nessa carteirinha aqui E você pode receber através do Paypal E como que é esse jogo Eu vou jogar aqui um pouquinho para mostrar para vocês Vocês tem que acertar As lâmpadas que estão acesas Conforme você for jogando Como vocês podem ver Apareceu um anúncio Por isso que eles te pagam Por causa dos anúncios Então é muito simples galera Para você ganhar As suas moedinhas aqui Jogando né Muito bacana né galera Você vai ganhar as suas moedas jogando né Então galera Se você se interessou em instalar esse joguinho Eu vou deixar um link aqui na descrição Por que que eu vou deixar esse link aqui na descrição Para você instalar o aplicativo Para você já começar ganhando moedas tá Moedas e o mais interessante Você vai ganhar 50 centos de dólar Você vai ganhar 50 centavos de dólar Se você instalar com esse link Que eu vou deixar aqui na descrição Desse aplicativo tá Então eu super recomendo você instalar com esse link Que eu vou deixar aqui na descrição Que você vai ver que eu não estou mentindo Que você vai ganhar 50 centos de dólar Assim que você instalar com esse link Que eu vou deixar na descrição Então esse aplicativo que eu queria falar aqui É o Boob Smash Então eu vou sair daqui Para me falar de outro aplicativo agora Que também você vai ganhar dinheiro jogando E esse aqui ele é mais simples Só que ele demora um pouquinho mais Para você juntar as moedas aí Mas isso depende do seu empenho Por que? Quanto mais você jogar Mais moedas você vai conseguir juntar E mais dinheiro você vai ganhar Então esse outro aplicativo aqui É o Look BVS Vamos ver aqui Vamos abrir o aplicativo aqui Para mostrar para vocês Look Binspin Esse aplicativo aqui Ele é muito mais simples que o outro Só que ele demora um pouquinho mais Para você poder juntar as moedas Como vocês podem ver aqui Eu tenho mil Não, desculpa Eu tenho 8.070 E ele é muito simples Como que ele funciona? Eu vou abrir ele aqui É só apertar o Play Aí vocês podem ver aqui em cima Deixa eu mostrar aqui para vocês Pegar o pincel para mostrar Como vocês podem ver aqui em cima Eu tenho 10 rodadas E como funciona isso? Conforme você for entrando no aplicativo Eles vão te mostrando o vídeo Aí você assiste ao vídeo lá Por um período de 30 segundos Se eu não estou enganado Muitos são 4 segundos E você ganha rodadas para poder jogar E como que funciona? Você vem aqui Você vai escolher um número Eu vou escolher o número 5 E vou rodar a roleta Vamos lá Eu escolhi o número 5 Se sair o número 5 Sai o número 5 Como vocês podem ver Eu ganhei 90 pontos Já logo no começo Aqui no gravar o vídeo Eu ganhei 90 pontos Como vocês podem ver lá Eu tinha 8.160 Eu vou rodar de novo aqui Para mostrar para vocês Eu vou escolher o número 3 Vamos ver se vai sair o número 3 Vamos esperar Não acertei Não saiu o número 3 Mas é muito simples galera Esse aqui Você consegue trocar Essas moedas aqui Por dinheiro de verdade Mas o que acontece? Você tem que juntar 60 mil moedas Para você poder trocar E se eu não estou enganado Essas 60 mil moedas Valem 10 dólares Olha só quanto que vale 60 mil moedas 10 dólares E você também recebe Através do Paypal Vou mostrar aqui Como que você recebe Você vai clicar aqui Nessa mãozinha Com o dinheiro aqui E ele vai carregar Vai aparecer um vídeo Como eu falei para vocês Que é esse vídeo Que paga o dinheiro Para você E você recebe Através do Paypal E outras duas formas Que aparecem Na primeira parte O Paypal Aparece por último Mas para nós aqui do Brasil É mais fácil Receber pelo Paypal E eu também Vou deixar um código Aqui galera Na descrição Que você vai ganhar Já de início 2 mil moedas Que vai facilitar O teu ganho Mais rápido Então eu aconselho você A usar esse link Que eu também Vou deixar aqui Na descrição Para você ganhar 2 mil moedas Já logo de início Ao instalar o aplicativo Com esse link Que eu vou deixar aqui Porque se você Instalar através Da Play Store Você não vai ganhar Nenhuma moeda Você vai ter que começar Do zero Como eu comecei Eu não fui indicado Por ninguém Então eu comecei Do zero Eu não ganhei Nenhuma moeda Então eu estou deixando Um link aqui Na descrição Que você vai ganhar 2 mil moedas Já de início Galera Era isso que eu tinha Para mostrar Para vocês Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo E se ficou alguma dúvida Se você tem alguma Suggestão de vídeo Para fazer Pode deixar aqui Nos comentários Que eu vou fazer Uma análise E se possível Eu vou gravar um vídeo E darei os créditos A você Então não se esqueça Tem alguma dúvida Deixe aqui nos comentários Que eu vou responder Assim que possível Então galera Curte esse vídeo Compartilhe com seus amigos Um abraço E até a próxima Um bom final Um bom Uma boa semana A todos vocês Até a próxima Tchau 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 Tchau